Oi gente, hoje eu vou ensinar pra você como preparar um bolo de milho sem farinha de trigo, feito tudo no liquidificador e não faz sujeira quase nenhuma fica um bolo fofinho, delicioso, pra você tomar com cafezinho é tão simples fazer esse bolo que só gasta esses ingredientes nós vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar uma latinha de milho verde três ovos uma xícara e meia de fubá mimoso 100ml de óleo 250ml de leite uma colher de sopa de fermento em pó e uma colherzinha de café de sal pra tá fazendo, no copo do liquidificador vou colocar uma latinha de milho três ovos uma xícara e meia de açúcar 100ml de óleo as 250ml de leite e uma colherzinha de café de sal agora eu vou colocar pra bater e vou deixar por um minutinho olha gente, eu já bati tudo por um minutinho agora eu vou acrescentar o fubá o fubá que eu tô usando ele é o mimoso, ele é mais fininho, tá vendo? aqui eu tenho uma xícara e meia e vou adicionar também o fermento em pó vou deixar bater por mais um minutinho e depois a gente termina olha pessoal, esse é o ponto da massa, ó ela fica mais líquida mesmo, tá? olha pra vocês verem agora eu vou tá untando uma forma pra gente passar a massa agora eu vou tá untando uma forma com margarina e fubá é só espalhar bem, gente não tem segredo não, ó a medida dessa forma, ela tem 25 por 20 agora é só colocar toda a massa na forma olha gente, dá pra ver os pedacinhos de milho na massa, tá vendo? quando a gente for comer, vocês vão ver que sabor incrível agora é só dar uma leve batidinha e levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 35 minutos olha gente, que bolo maravilhoso ele tá super fofinho molhadinho, com sabor incrível olha pra vocês verem como que ele tá bem amarelinho pra você fazer pro café da tarde gente, não tem coisa melhor olha gente, vou cortar um pedaço pra vocês verem como que fica, ó fofinho, bem molhado e pra quem não pode comer farinha de trigo essa receita é perfeita olha pra vocês verem com um cafezinho, gente, não tem nada melhor e aí, vocês aceitam um pedaço? aproveite, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.